E aí pessoal, aqui quem fala é o Marcos, e se seja muito bem-vindo ao meu canal! Hoje, hoje vai acontecer a colação de grau da minha escola, os dias mais importantes da minha vida. Não tô nem acreditando, mas daqui uma semana vai acontecer a minha festa de formatura. Daqui a pouco a gente já tá chegando, vai acontecer lá em Hortolândia. Pra quem não sabe, eu estudava no Colégio Adventista. Concluí o ensino médio, graças a Deus! Antes de mais nada, quero desculpa, porque faz quase um mês que eu não tô postando nada no canal. É que eu ficava vendendo minha câmera, e aí agora eu comecei a gravar com o celular e também com a GoPro. Pra você ver como eu sou uma pessoa muito inteligente, eu deixei pra carregar no último momento, né? Eu sou muito inteligente. Mas é com ela que eu vou gravar tudo hoje. Pra mostrar pra vocês. Espero que vocês curtam o vídeo, curtam a minha formatura, que vai acontecer daqui a pouco. E é isso aí! Acabamos de chegar aqui no K.O. em Hortolândia, onde vai acontecer a colação de grau. Já encontrei o Ferrari aqui. Olha a cagada. Eu vim com uma roupa que não é social e tá tipo todo mundo de social, todo mundo de blazer. Mano, os caras tão de blazer, velho. Tudei muita mancada e eu não tô nem aí, velho. Olha aqui o pessoal já entrando. Olha que da hora! A formatura daqui a pouco já vai acontecer. Vai de boa, vai de boa. O Noron tava de regata. Sério? Sério. Você vinha de regata? Olha lá o pessoal, mano. Tá todo mundo mó estilo. Olha que da hora essas roupas. Daqui a pouco vamos colocar. Eu acho que vou passar mó vergonha, porque eu vou entrar lá na igreja, num lugar, vou entrar lá com a câmera na mão, então não tô nem aí, velho, se eu passar vergonha. É isso aí, eu vou entrar desse jeito mesmo. Ai, eu sou a Camila, mas... Pera aí, pera! Meu negócio voou. A gente tá no canal. Ah, é? Chega na foto. Vamos formar! Uh! Estamos aqui na fila. Daqui a pouco a gente vai entrar. Esse ganhou ponto, hein? Ah, meu Deus. Pra entrada. Pra entrada. Olha a musiquinha. Que musiquinha da hora. Gente, olha como tá lá dentro. Meu Deus do céu! Ah, e daqui a pouco estamos entrando. Olha lá. Vamos sentar daqui a pouco, hein, mãe? Pode vir aqui, ó. Ei! O que você fez por não ser uma questão de... Gente, vai lá. Sim. Pode vir aqui, ó, ó. Ah, meu Deus do céu, eu não acredito que eu fiz isso. Eu sou o João Vitor, eu sou muito bonito, tá? Net Sony. Preciosa. João France no Facebook, tá? É sério. Muito sério. Ai, mano. Cadê a celda? Oi, Marcelo, a gente tá do lado. Enquanto as minhas diferenças e conhecidas para a gente, sejam bem-vindos. O que você tem, é um prazer que eu sou louco nesse salário tão importante da nossa família. Obrigada por ter que ir. O momento declara oficialmente aberta a cerimônia de formatura dos alunos do novo ano, do terceiro ano, do ano 2016. Meu Deus do céu. Agora a gente tem que entregar uma lembrança para os pais. Na verdade, deveria ser uma flor, né, mano? Eu acho que deveria fazer isso aqui. Eu acho que a gente deveria entregar uma flor para as mães. E um abraço para os pais, mas... Pediram para entregar isso aqui, mas beleza. Me diga um abraçolever do médico, não é? Pode ser com vocês. Boa noite! digno é pra Wilde Samuel, porque cũng estamos representantes do terceiro ano endeavors. A realidade vai bris-marro sozinho para accompl peculiar de nossos discursos. Pelo nosso salário, sou herança de tráfico das brincadeiras usadas no mesmo mês de setembro. E é de manhã assim. Vai mais grão, gostoso! É bagunça! Não, é o Murilo! Faltou! Vamos lá! Vamos! Vamos! Meu, meu, meu! 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 Marulina Jogueira Floresta, Santa! Pracê! Muito obrigado. Muito obrigado.